Estou tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Estou tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Mistura a meia-lui Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosém Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Mistura meia Vamos balançar, vamos balançar Que eu te amo, muita gente sabe Já deprova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te lavo Você faz os todos e dá por leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapadeza É que eu misturo romance com sapadeza Vai me beijar Vai me beijar Pede eu passo A gente balança no quarto Vai me beijar Pede eu passo A gente balança no quarto E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te lavo Você faz os todos e dá por leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapadeza Sabe por quê? Eu não te lavo Você faz os todos e dá por leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu me escuro com fãs e com safadeza Sem desenha Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo só pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas o coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom Atraso não merece, tira seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom Atraso não merece, tira seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas o coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom Atraso não merece, tira seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom Atraso não merece, tira seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Uh, 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 uh Uh, 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 uh Stay Wesley, original Um beijo e pronto Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, esse tom de voz eu recolheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me encar Eu pensei que o sol tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Um, dois, um, dois, ba Ai, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me encar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só não dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Eu vou dizer que fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Eu vou dizer que fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Eu vou dizer que fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Eu vou dizer que fomos bons amantes E aí, 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 é o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Lá vai minha saudade De beber uns danone pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Larva meu orgulho, pequena vergonha A cor mexendo, os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar J. Wesley, original Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Oh, bebê, eu sinto falta de te ver aqui Sentando, ficando, fechando essa boca que é sua Igual você não acha nem na terra nem na lua Essa moda chegou pra ajudar um cara arrasado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Salva meu coração, por favor Ei, bebê E vem não pra guardinho, velho É, já tá tão chato, né? A enche a salva, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de pó Seu nome cara agora vai me deixar só O segundo passo é pra me atender O terceiro é se arrepender Sei que dói me doer, sim, em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jorado, deixa de flor E todo esse caminho eu sei de pó Seu nome cara agora vai me deixar só O segundo passo é pra me atender O terceiro é se arrepender Seu nome cara agora vai me deixar só Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já filmou É Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu O que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Exclusividade J-Wish Você me arranha E no final de tudo Só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfazar as vacas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar mistério Se existe sentimento não é abitério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com jantagens Você me arranha E no final de tudo Só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfazar as vacas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Tô falando sério Pra que se apressar em revelar mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com jantar em revelar mistério Não venha com jantagens me fazer refém Não venha com jantar em revelar mistério Não venha com jantar em revelar mistério Não venha com jantar em revelar mistério Esse amor falso Que minha paixão não venha com jantar em revelar mistério Obrigado por demonstrar esse amor falso Sem resenha E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Eita nóis Inscreva-se no canal Deu joinha Comentário J Wesley Original Toda quinta-feira Sem resenha acústica Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra mar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém E dá um beijo agora Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra mar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Que dá um beijo agora, hein? Claquete, gente! Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Sem resenha acústica Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui No começo eu entendia Mas era só cama não tinha amor Lembro quando você dizia Vou te ligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Vivendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do meu te amou É uma cilmeira atrás da outra E que divide seu corpo e sua boca Tá bom eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma cilmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma cilmeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do meu te amou É uma cilmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma cilmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Só vocês cantem aí Vamos lá Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma cilmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma cilmeira atrás da outra Já doeu Mas hoje não dói mais J. Wesley Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama se fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Simprei te dizer Mas já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama se fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Simprei te dizer Mas já superei você Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Simprei te dizer Mas já superei você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar A gente se perder E se encontrar Vida boa Eu sou a principais Nossas brincadeiras A oitadecer Iracol é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sou a cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O teu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Você é você Você é a razão Você é a razão A minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sou a cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo É o meu abrigo Quase uma missão impossível Em casa, já pessoas se rolam flá Seu pai, virou meu parceiro de baralho Me faz se negar, naquelas noites de amor Sendo que combinado era assistir um filme Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o quanto a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Daquelas noites de amor Sendo que combinado era assistir um filme Um sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Daquelas noites de amor Sendo que combinado era assistir um filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dê, 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 dê Ela só quer encontrar um coração partido Que também tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Pra temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Pra temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve ou você vem aqui buscar Te prometo não prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, tá, tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, tá, tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha cu do mesmo pronto e acabou É isso que eu falo pros outros, você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha cu do mesmo pronto e acabou Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com o beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com um chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a bolsa é minha sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com o beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com um chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a bolsa é minha sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Sem resenha Esse contrato é vitalício Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora Bem melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta PS hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora É bem melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta PS hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com o beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com um chazinho de Adelan Ganhar massagem No pé Qual quebra tudo, meu irmão? Eu pergunto vocês Me ajudem então aí, beleza? Funcionou E cheiro de perfume bom Tá na gaiola Cheiro de marola, pô E várias malandras jogando Tá na gaiola E os amigos faturando Tá na gaiola Pra cima E virei 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 Tá na gaiola Cheiro de perfume Sentando Sentando E me enrola Vem Tá na gaiola Vem Tá na gaiola Sentando Sentando E me enrola Vem Tá na gaiola Vem Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Vai voltar E dar na gaiola E Romanesia J.Wesley Original Exclusividade J.Wesley Original